Música O deputado federal Laércio Oliveira participou da inauguração da praça governador Eronildes Ferreira de Carvalho com o prefeito de Canhoba Manoel Arroz, vereadores, secretários, a ex-prefeita Naldinha da Farmácia e lideranças. A praça foi reformada com a emenda do parlamentar. Durante a solenidade foi assinada a ordem de serviço para a construção de uma praça no povoado frutuoso que vai realizar um sonho dos moradores. O parlamentar também visitou com toda a comitiva as obras da praça Zaluarte Resende na sede do município, as instalações da unidade básica de saúde que já está equipada e a quadra esportiva no povoado Caraíbas que em breve serão inauguradas. Tudo isso está sendo realizado com recursos de emenda do gabinete do deputado Laércio. O município também recebeu recentemente um cargo para a realização do trabalho de prevenção e controle de endemias e recursos para a cumpra de diversos equipamentos na área de saúde que já estão sendo utilizados em várias UBS da sede e dos povoados, beneficiando assim toda a população que precisa de atendimento com mais conforto e qualidade. O Caioca só tem hoje a agradecer a Vossa Excelência por tudo que tem feito com esse município. Laércio colocou essa emenda e com todo o esforço, Laércio, apesar da dificuldade que passamos, você faz parte da história de Caioca e quero que tenha em Deus que você vai continuar sendo o deputado federal que mais colocou recursos nessa cidade. Essa taça que vai servir de mobilidade, de qualidade e de vida para todos nós que são homens. Deputado Laércio Oliveira, já que Vossa Excelência já dá uma cabeça e o título de Vossa Excelência já foi aprovado na Câmara Municipal quando nós estivemos na presidência daquela Câmara. Aprovado por maioria absoluta de todos os vereadores. E agora, Vossa Excelência, dá vários presentes para a nossa comunidade. Apesar da crise que estamos atravessando, nós temos gerado todos os esforços para realizar uma administração que vêm atender os assédios da nossa comunidade. E graças ao deputado Laércio Oliveira, tem, sem sombra de dúvida, concedido recursos financeiros para essas obras como aqui mesmo, no povoado de Caraíbas, essa UBS, uma quadra de esporte. Na sede, reformamos a Praça Doutora Luz de Cavalho, a Praça Zalua Resende, tem também a reforma de outra praça no povoado frutuoso, Então, eu só tenho a agradecer a ele pelo que ele tem ajudado nessa administração. O deputado Laércio Oliveira falou da satisfação em chegar ao município de Canhoba e poder ver concretizadas tantas obras com recursos que foram destinados através do seu trabalho como deputado federal. Fico muito feliz em ver os recursos muito bem aplicados e mais feliz ainda em ver a satisfação da população em ver reconhecido o esforço transcorrido nos últimos anos transformando tudo isso em realidade. Certamente, é a maior alegria que um parlamentar pode ter no exercício do seu mandato, é contemplar a satisfação do povo e ver que os benefícios, de fato, se concretizam através de obras em uma unidade de saúde, o equipamento, todo o aparelhamento para o funcionamento de uma unidade de saúde, as praças que foram inauguradas aqui e ordem de serviços para novas praças que serão construídas. Enfim, tudo isso é motivo de muita satisfação e a certeza do dever cumprido.